Neste sábado, no Video Show, Miguel Falabella entrevista Antônio Fagundes. Os sucessos de Gerri Adriani e Roupa Nova. E Cissa Guimarães invade a casa de Jô Soares. Não mexe com a cozinha? Não, eu sei fazer, por exemplo, feijão frio na geladeira, eu pego e como. Neste sábado, depois do Jornal Hoje, no Video Show.